Agora eu vou acionar o Divino Rufino, que volta a falar comigo aqui. Um homem foi preso depois de ser flagrado, pelado e assediando uma mulher na rua. Olha essa história. Conta pra gente onde é que foi isso, Divino. Foi no setor Carolina Parque, Oluares. Um homem de 38 anos, na porta de casa, ali na rua, na calçada, totalmente nu, se masturbando, se mostrando ali pra vizinha. A vizinha chamou a Guarda Civil Metropolitana e os vizinhos também, ali na hora, conseguiram conter esse homem até a chegada da GCM. Vamos conversar com o comandante Ibiratã Rodrigues, que vai trazer pra gente mais detalhes dessa ocorrência. Comandante, parece que não é a primeira vez que ele fez isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Infelizmente, não. A gente ouviu dos vizinhos e da própria vítima lá que esse tipo de situação é corriqueira. Ele faz uso de bebida e droga e quando ele faz isso, a família tem que abandonar a casa. Ele mora com a mãe e com a sobrinha. Exatamente. Ele mora com a mãe dele e com a sobrinha dele. A minha menina tem 15 anos de idade, uma menor de idade, a qual vem sofrendo aí violência por parte dele já há um bom tempo. No dia de ontem, atendendo aí a determinação do nosso comandante, a equipe nossa estava fazendo patrulhamento na região ali, pra prevenir o crime mesmo e acabou se deparando com a situação. Um homem pelado, amarrado pela população ali, população revoltada. A equipe de imediato interviu até mesmo pra zelada pela integridade física dele, né? Que corria risco ali naquele momento. E aí a gente foi inteirado da situação. Descobrimos ali no momento que ele, em tese, teria cometido o crime ali de importunação sexual e injúria contra a vizinha. Por estar pelado, se masturbando pra ela e proferindo palavras contra a mesma. Na condução pra Centro de Flagrantes, ele confessou pra gente que já teria estuprado a sobrinha. Na época ela teria 7 anos de idade. E confirmou e falou com requinte de crueldade a forma como ele fez. Descreveu todos os detalhes de como ele fez, levou ela pro quarto, a forma como todinha aconteceu o procedimento ali com ela. E que ele teria estuprado ela até os 10 anos de idade. E que a menina não teria contado por medo e vergonha e por ele estar ameaçando ela. Sendo que eles convivem junto. Essa menina, vale ressaltar que ela perdeu o pai quando era bem pequena, tinha volta de 2, 3 anos de idade. E ela assumiu a figura de pai. Ela tinha por ele, segundo a mesma, um carinho de pai. E ela não notava que os carinhos que ele tinha com ela, a forma como ele tratava ela, seria ali já o início de um abuso. Até que configurou realmente que ele chegou a ter penetração sexual com ela. Ele fez sexo com ela por várias e várias vezes. Até na idade de 10 anos que ela passou a entender e repudiar e conseguiu afastar. Mas segundo a própria vítima, ele sempre a procura, sempre tenta alguma coisa com ela quando ele está nesse estado. A família, quando ele bebe ou quando ele está drogado, ela tem que sair de casa. Na noite anterior a essa situação, a mãe e a sobrinha ficaram na rua a noite toda por receio de voltar para casa também da sua própria vida. Essa menina então, só para a gente reforçar, ela foi estuprada pelo próprio tio dos 7 aos 10 anos de idade. E esse crime nunca tinha sido comunicado para a polícia? Positivo, nunca tinha sido comunicado. A menina tinha medo e vergonha de falar. Ela só se abriu com a gente, diante do fato de ele ter confessado para a gente ali naquele momento que ele teria feito isso com ela e com a filha dele. Segundo ele mesmo, ele teria feito isso também com a filha dele. Mas esse processo não foi para frente. E contra a sobrinha, não tinha ido para frente porque não havia denúncia. No momento que a gente perguntou, questionou a mesma aí, ela confirmou de imediato que por várias vezes ela pensou em contar, tentou contar, mas não tinha coragem de contar. A avó não sabia de nada. Naquele momento a avó tomou um susto muito grande. Uma situação muito complicada para a família. Ver uma criança de 15 anos de idade, sendo vítima de violência sexual desde os 7 anos de idade. Uma situação muito complicada. A mãe desse sujeito que foi detido então, não tinha conhecimento desses abusos, é isso? Eles moravam todos na mesma casa, mas ela não sabia desses estupros. Isso, segundo a própria menor e segundo o autor, a mãe não saberia de nada. Essa senhora não sabia dos fatos que aconteciam dentro da residência, uma família que precisa muito de ajuda aí, mas que naquele momento ela não sabia de nada. Ela tomou ciência da situação ontem na delegacia. O Biratão Rodrigues, comandante da Guarda Civil Metropolitana, muito obrigado pela entrevista. Esse sujeito de 38 anos, Olares, ele foi levado para a Central de Flagrantes, continua preso e está à disposição da Justiça. Tomara que a Justiça não solte, né, Divino? Porque isso aí oferece um sério risco e precisa investigar não só isso que aconteceu agora, mas esses abusos também aí. Pelo menos 3 anos abusando dessa menor, desde que ela tinha 7 anos de idade. Isso precisa ser investigado, precisa ser apurado pela polícia e ele tem que ficar na cadeia, porque se ele sair, ele pode oferecer um sério risco, um risco ainda maior para essa família. Obrigado, viu, Divino? Obrigado pela informação.